A empresária disse para a amiga não utilizar argumentos de outras pessoas para indicar Diane Melo P. Depois de falar que foi chamada de feia por Diane Melo e criticar a proximidade da modelo com Gui Araújo, Marina Ferrari ouviu conselhos de Mille de Miaili e Stefan Matos sobre sua justificativa para indicar a catarinense para a roça de A Fazenda 13. Veja também. Um Lugar ao Sol tem pior estreia da história do horário nobre da Globo. Marina Ferrari estranha a aproximação de Diane Melo e Gui Araújo em A Fazenda 13, melhores amigos. Marina Ferrari conta para Mille de Miaili que foi chamada de feia por Diane Melo em A Fazenda 13. Antes de falar sobre a formação de roça de terça-feira, 9, a empresária opina sobre o comentário maldoso de ex-grande fratelo VIP sobre a aparência da Lagoana. Marina, se fosse comigo, claro que eu ia ficar pé da vida, se ela falasse alguma coisa da minha aparência, aqui a gente sente tudo muito amplificado. Ara Roça Foi o que eu falei, se fosse lá fora seria outra coisa, a gente está acostumado, a gente tem o carinho da família, a gente se cuida, mas aqui que a nossa autoestima já não está legal, não gostei. Você faria o que? Questionou a fazendeira. A dançarina, então, aproveitou a deixa para alertar a amiga sobre os argumentos que ela vai utilizar contra a amiga de Rico Melquiedres, eu não falaria isso. Eu só falo aqui algo que eu vejo ou escuto, você já tem muito argumento e eu não colocaria uma coisa de terceiros para justificar meu voto. A tiktoker baiana concordou com a amiga maranhense e sugeriu que a amiga de Boca Rosa utiliza a história de ter sido chamada de feia por day em algum outro momento ou dinâmica do reality rural, mas não durante o programa ao vivo. O que será que Marina vai fazer? A tiktok favorita. A tiktok favorita. A tiktok favorita. O que será que você vai fazer? A tiktok favorita. A tiktok favorita.